Olá a todos, eu sou a Paula e hoje venho dar-vos a minha opinião sobre este livro Foi Sem Querer Que Te Quis, do Raul Minha Alma Bem, este livro foi-me recomendado, muito, muito recomendado pela dona do livro que foi uma pessoa, uma das poucas pessoas do meu dia-a-dia com quem eu li sugestões de leitura e tudo mais, sem ser de clubes de leitura, pessoa assim do meu dia-a-dia portanto que eu tenho em muito boa conta, com quem eu gosto muito de partilhar, como vos disse, sugestões de leitura e ela recomendou-me este livro vivamente, disse-me que foi um dos melhores livros que eu li ultimamente eu já não li um romance assim há imenso tempo e portanto parei eu ler, que eu ia adorar, adorar, adorar pouco depois de eu me ter emprestado, comecei a ver que era um livro que estava a ser muito pedalado que estava aparecendo tudo e qualquer topo de vendas, eu li o livro portanto, deve ser realmente o último, assim, autor romântico por aí eu confesso já com alguma saudade de ler um romancito do género eu sou aquela pessoa que vos disse já várias vezes aqui que gosto do Nicholas Parks gosto ou gostava, eu agora fico na dúvida porque as últimas coisas que eu li do Nicholas Parks já não gostei tanto experimentei também ler a Elizabeth Adler, acho que também toda a gente que gosta deste género costuma gostar e eu detestei o livro, portanto eu já não sei se é o meu gosto em concreto que está a mudar ou não, este livro é mesmo só muito mal, porque sim, foi essa a opinião com que eu fiquei o livro é péssimo eu nem sei com que cara é que eu vou dizer à pessoa que eu detestei o livro bem, não vou dizer que detestei, vou dizer algumas das coisas que não gostei do livro que não mexeu as medidas como mexeu ela mas nem sei como é que é de pôr isto porque eu sinceramente nem sequer o tinha levado ao final se não fosse uma sugestão da pessoa que foi porque achei que depois da pessoa te me terem emprestado assim com tão boa vontade e com tanto entusiasmo eu não lhe dar uma oportunidade até ao final achei que seria um pouco ingrata e então forcei-me a levar até ao final mas só me convenci de que não, que eu devia ter testido logo no início do livro para mim é muito mal começa ao nível da escrita o autor faz os diálogos por causa de uma personagem que aqui é a personagem principal todas as falas dela são filosofias da vida daquelas que se partiram no Facebook com o pôr do sol atrás estão-me a ver? todos os diálogos, os diálogos mais banais todos os diálogos são aquelas frases feitas completamente descabido que não soa nada real nisto outra coisa na escrita que me irrita imenso no autor é, eu não sei se ele quis dar uma terceira magra e inventar uma forma de escrever ou então não sabe nem para que é que serve escrever em itálico ele põe aqui frase em itálico que não tem destaque nenhum, sei lá alguém disse qualquer coisa normalmente os autores que usam em intervenção disseram nos estados quantas enquanto pensava na morte da bezerra assim um parênteses qualquer ele não, ele põe isso tudo põe frases à toa põe apontamentos em itálico mas que devia ser texto corrido que não tem lógica que não tem razão de ser super irritante mas estávamos a falar de onde é irritante da personagem principal então o que é? é a Beatriz a Beatriz é uma menina muito mais jovem 20 e tal, 20 e muito se calhar a menina perfeita que trabalha num lar com velhinhos e que faz voluntariado nos tempos livres voluntariado com sem-abrigos voluntariado com crianças danadas voluntariado com cãezinhos e gatinhos e enfim vive com amigos, com os pais e é muito uma filha dedicada é a irmã confidente da sua insuportável irmã adolescente é a pessoa de sonho a filha perfeita não consegue ter uma relação estável de jeito pronto percebe imenso da vida como vos digo só fala com frases filosóficas sábia como tudo mas não consegue estar com ninguém e depois do outro lado temos o Leonardo o Leonardo é uma besta o Leonardo é um menino mimado o Leonardo é riquinho ela é pobrezinha, claro o Leonardo é riquinho é mal educado com toda a gente acha-se o maior da aldeia dele e percebemos no livro não muito para aprender por isso eu digo que ele é assim porque com 8, 10 anos de idade os pais separaram-se e ele mudou o vejo de França para cá e portanto acabou por quebrar a relação com o pai e o pai não o contactou mais enfim supostamente ele é assim tão amargo com a vida por causa da ausência da figura paternal porque é que isso não me faz sentido nenhum porque outra personagem muito importante do livro que é a que liga eles os dois é um dos velhinhos do lar que é o avô do Leonardo o avô do Leonardo pelo que aqui é descrito é uma pessoa fantástica super atenta aos outros super generoso e atenta ao neto uma figura verdadeiramente paternal tipo o pai de sonho portanto ele apesar de não ter o pai dele tinha o avô e com aquele avô não justifica mesmo o comportamento que ele tinha ele era só uma besta então pronto junta-se a menina fofinha e o menino terrível e o avô que a ideia brilhante é que ele tem porque provavelmente acha que já está a chegar ao fim da vida dele e já não terá tempo de corrigir o neto acha que a Beatriz que é tão fofinha devia ter como missão a tornar o neto uma boa pessoa então pronto pede-lhe isso olha então podes tornar-se faz favor o meu neto uma boa pessoa pronto tá bem vou tentar ok muito bem em troca disso eu dou-te a receita para como é que eles dizem aqui o livro que te dá a receita para seres feliz no amor em troca disso eu dou-te a receita para seres feliz no amor e pronto e então ela começa a primeira TPC dela é levar o Leonardo depois de falar com o homem dele e dizer bem estou aqui vou tornar o seu filho uma boa pessoa ai boa boa muito bem muito bem então o que vais fazer vou levá-lo ao cinema então pronto vai levá-lo ao cinema e vai pô-lo a ver um filme daqueles românticos em que um dos apaixonados morre no final porque de certeza que isso vai corrigi-lo e vai torná-lo uma boa pessoa que pena não resultou ela ficou muito espantada mas não resultou porque ele nem chorou no filme vejam só que drama então pronto lá vai ela ter que tentar outras estratégias e aí vai ela de voluntariado em voluntariado com o Leonardo para ver se amoleça aquele coração que conforme vai amolecendo adivinhem começa a faltar filosoficamente também ao parecer o livro é muito bom claro que não vos vou dar-se poder nenhum não é? conseguem imaginar eles vão se envolver a determinada altura e claro que ele no meio daquele mel todo e daquela muito muito vamos ser todas as boas pessoas e de vida a vida a vida o que é mais importante é o amor põe-se uma cena de sexo mesmo deixa-me levar-vos um bocadinho ergueu-se limpou a boca a t-shirt que tinha acabado o espírito desceu a sua roupa expondo o seu sexo erecto desbruçou-se sobre mim ficando com os seus olhos ao nível dos meus e penetrou-me então pronto estamos a descobrir uma cena com este estilo terminam e diz ele assim porquê todos os dois nus na cama depois de uma cena artigo porquê demora se já queríamos isto há tanto tempo e aqui está o itálico perguntou o Leonardo ainda com a respiração acelerada e isto é itálico porquê? não sei mas estava acelerado resposta da da Beatriz é o número 11 não é? ele porque é que esperámos tanto tempo se tínhamos vontade a resposta dela prefiro acreditar que se não foi antes é porque não devia ter sido porque talvez ainda não tivéssemos preparados para tirar da experiência o máximo de sensações e lições a verdade é que se foi bom e nos fez feliz então não importa se foi na altura certa num momento certo num local certo ou com a pessoa certa se nos fez feliz e não prejudicámos ninguém então está tudo certo ah e só vamos descobrir amanhã quando falarmos com os teus avós e percebermos se eles conseguiram dormir sossegados preciso dizer muito mais estava aqui a ver se tinha apontado aqui ah o ponto é para não me esquecer uma coisa positiva que eu achei no livro boa a única coisa positiva que eu gostei do livro é os capítulos o início dos capítulos é com imagens imagens ilustrativas do que vai acontecer os capítulos são curtidos e a cada início do capítulo há uma imagem e a imagem resume um pouco o que acontece nesse capítulo para encontrar por exemplo esta cena foi bastante fácil por causa disso pronto para não terminar isto assim muito mal falar em terminar o final o final é muito mal também a ideia não é má-tutua atenção a ideia do final eu achei logo que tinha descoberto o final ainda antes de cheir em páginas e não me enganei tinha descoberto o final mas o autor tentou dar assim uma volta muito sofisticada e tentar enganar e ao chegar ao final estava a dizer bem pelo menos uma coisa conseguiu o final não quer que seja melhor mas não é aquele que eu pensei que ia ser demasiado óbvio e não é que depois afinal era mesmo óbvio era mesmo aquele e a forma que ele deu para tentar litribar o leitor é muito muito mal conseguida enfim não sei o que vos dizer mais a não ser fujam dele a sério fujam por favor é tempo perdido não estou a brincar se é um género que gostam e que têm-lhe uma chance mas não deem eu não gosto de dizer isto eu não gosto de dizer não deem mas é porque lá está para aquela pessoa funcionou lindamente juros a pessoa que leu adorou isto é só a minha opinião é só a minha opinião portanto decidam por vocês e leiam para ver se eu tenho razão ou não ou se estão mais de acordo com a opinião da outra pessoa que o leu porque pelos vistos já há quem goste bastante não vos vou dizer para não lerem o livro mas vou-vos dizer que foi a minha pior leitura deste ano por mim fujam tchau